O dono do blog do pavolo.com, o José Garcia de Carvalho Júnior, tem dito reiteradamente uma calúnia, evidentemente, ele tem me chamado no blog dele de traficante da facção criminosa Família do Norte. Eu estive na Polícia Federal, eles não permitiram que a gente fizesse essa passagem, essa gravação lá dentro e nós estamos fazendo aqui fora, mas o Sena, o Sena registrou quando eu estava saindo lá da Polícia Federal e eu vim denunciar ele, denunciar o José Garcia, a Polícia Federal, ele vai ter que explicar para a Polícia Federal porque ele disse que eu sou traficante da facção criminosa Família do Norte, ele é um calunhador, os advogados do portal já estão movendo processos contra ele por calum, injúria e difamação e pedindo indenização por danos morais, ele é acostumado, o José Garcia, a calunhar as pessoas, ele vive fazendo isso para extorquir as pessoas, o próprio filho dele disse, o José Garcia Júnior, que ele vive distorção, o portal do Zacarias publicou, está aí, nós fizemos uma bronca do Zaca sobre isso, o próprio filho disse que ele vive distorção, disse que foi roubado pelo pai, que o pai mandou matá-lo, então ele, o José Garcia, ele não tem escrúpulos, ele responde a dezenas de processos por calunhar e injúria e difamação inaracível, ele devia estar na cadeia, pelo que ele faz, ele é uma pessoa totalmente inescrupulosa, ele não tem compromisso com a verdade, ele disse que é jornalista, nunca foi jornalista, ele não é jornalista, ele disse que é sociólogo, também nunca foi, ele é analfabeto, ele não sabe escrever, jornalista tem que conhecer pelo menos as regras fundamentais da língua portuguesa, a gente não sabe português, não conhece as regras fundamentais a julgar pelos textos que ele escreve no blog dele, textos cheios com erros crassos de português, e outra coisa, o irmão dele, ele tem um irmão que era traficante de drogas, e o irmão dele foi morto, porque o irmão dele era muito violento, tal qual ele, tal qual o José Garcia, e o irmão acabou sendo morto, era envolvido com tráfico de drogas, e o José Garcia, ele tem um apelido que descreve realmente ele, e esse apelido já é de muito tempo, ele é chamado, já faz muito tempo, como eu disse, de hiena louca, e outra coisa, vocês dificilmente vão vê-lo, vão ver fotografias dele no portal dele, portal não, blog, é uma coisa mais amadora, o portal é uma coisa profissional, então vocês não vão ver fotografia dele, não tem fotografia dele, ele se esconde, e ele muda de endereço todo mês, ou toda semana, o portal do Zacarias tem sede, o portal do Zacarias tem um expediente lá com meu nome, eu mostro minha cara, eu gravo a bronca do Zac, que tem o elogio do Zac, eu não hesito em mostrar a minha cara, porque eu não devo nada, agora, ele se esconde, ele se esconde, como eu estava falando, e do apelido dele, que é hiena louca, primeiro, ele tem um jeito desengossado igual hiena, ele se alimenta de carcaça, e se alimenta do que ela rouba dos outros animais, é por isso, também, sobretudo, que colocaram o apelido nele de hiena louca, se vocês o virem andando, vocês vão, vocês vão de imediato dizer, olha, ele parece com uma hiena realmente, a maneira como ele anda, a hiena desengossada, anda desengossada, ele anda assim, agora o comportamento dele, a vida, a maneira como ele conduz a vida dele, é que justifica o apelido de hiena louca, e ele não distingue ninguém, não distingue nem o filho, que o filho, que o filho disse que ele quis matá-lo, que ele o roubou, e ele vai acabar na cadeia, isso que vai acontecer com ele, eu estou aqui na décima segunda delegacia de polícia, que fica aqui no Parque das Laranjeiras, nós apresentamos, nós formulamos uma queixa, registramos um boletim de ocorrência, por calúnia e injúria de formação contra o José Garcia, mais conhecido como hiena louca, e a polícia vai chamá-lo, quer dizer, ele calunhou e vai ter que responder isso na área criminal e na aracível.